Olá, hoje irei apresentar para vocês o trabalho intitulado A Quebra da Confidencialidade de Informações nos Serviços de Saúde na Percepção de Estudantes e Preceptores de Enfermagem. Esse trabalho é parte da tese de doutorado sob orientação da professora Maria Amélia de Campos Oliveira. A confidencialidade das informações dos usuários dos serviços de saúde é um princípio ético fundamental que integra a preservação da autonomia dos usuários dos serviços de saúde e que faz parte da dimensão ética e humanística da formação e da prática dos profissionais de saúde. A confidencialidade da informação, ela permeia a formação e a prática dos profissionais da saúde. Portanto, esse estudo justifica-se com o intuito de melhorar a disseminação da informação assegurando a segurança do cuidado e a autonomia do usuário do serviço de saúde. O método do estudo é um estudo descritivo com abordagem qualitativa que foi realizado em uma instituição de ensino superior pública do estado de São Paulo, Brasil, como podemos ver no mapa nessa área em verde, que ministra cursos de graduação em medicina e em enfermagem. Os participantes da investigação foram oito preceptores de enfermagem, ou seja, enfermeiros que acompanhavam os estágios supervisionados e atuavam em serviços de saúde públicos, de atenção primária ou de atenção hospitalar e dez estudantes que cursavam o quarto ano do bacharelado em enfermagem. Esta amostra foi por conveniência e a escolha dos estudantes no quarto ano, porque estes vivenciavam o estágio supervisionado, que é o momento em que os alunos podem vivenciar o mundo do trabalho. A coleta de dados ocorreu por entrevistas semi-estruturadas, que foram gravadas. O material empírico resultante da transcrição dessas entrevistas foi submetido à técnica de análise de discurso, proposta por Fiorin e modificada por Caro e Bertolosi. A análise de discurso é uma possibilidade teórica para que o investigador entenda o processo e as condições de produção de um discurso, o sentido do campo semântico em que ele é produzido e uma elaboração contextualizada e crítica das realizações discursivas. Quanto aos resultados e discussão, na análise dos discursos, foram obtidas três categorias relacionadas à solicitação ou quebra da confidencialidade da informação no contexto em saúde. A primeira categoria empírica, por parentes próximos, como pais e avós de adolescentes e crianças, na relação, a segunda categoria empírica, na relação interprofissional, e a terceira categoria empírica, por falta de organização do serviço de saúde. Então, a solicitação de quebra da confidencialidade de informações dos usuários dos serviços de saúde ocorreu por parentes próximos, como pais e avós de adolescentes. As situações envolveram, geralmente, o impasse da quebra do sigilo de informações de adolescentes a pedido da família, mas também houve relatos envolvendo crianças. Uma preceptora de enfermagem descreveu um caso de solicitação de quebra de confidencialidade de informação envolvendo a família de adolescente. Um paciente adolescente que foi procurar a unidade para fazer um teste de gravidez recebeu um resultado positivo e depois a mãe foi procurar a unidade querendo saber o que tinha acontecido. A paciente tem direito ao sigilo, à proteção da ética. Nesse caso, foi explicado para a mãe como funciona na área de saúde, que a gente não poderia quebrar o sigilo naquela situação. Um discurso relatado por uma preceptora. Duas estudantes vivenciaram a situação de preservar ou não a informação confidencial fornecida por um adolescente usuário de drogas ilícita, que aos 17 anos havia sido internado por infarto agudo do miocárdio em um hospital. A mãe desconhecia a dependência química do usuário. O paciente, é usuário de crack, entrou com suspeita de um infarto. Daí ele subiu para a ala e ficou lá internado. Só que ele contou para a gente que a família dele não sabia que ele era usuário e pediu que a gente não contasse. Então, por que não orientar esse menino a contar, entendeu? A tentar se abrir com a mãe mesmo. Um relato de um estudante. A outra categoria empírica foi a quebra da confidencialidade de informações na relação interprofissional. Foram relatados como situação rotineira no ambiente hospitalar as discussões de casos de pacientes nos corredores, expondo sua intimidade e privacidade. Então, a discussão de casos de pacientes em corredores, como diagnósticos, questões pessoais dos pacientes, falando alto, dando risadas, um discurso de um estudante. Uma preceptora relatou uma situação de falta de confidencialidade em que o resultado de um exame positivo para o HIV foi discutido no corredor do hospital pela equipe médica. Paciente com uma DST e o exame de HIV dela estava vindo confirmatório e não foi dito nada a ela no momento da visita. Os estagiários da enfermagem estavam fazendo contato com a paciente quando o grupo de medicina passou e foi para o corredor discutir o caso da paciente. A quebra da confidencialidade da informação também ocorreu por falta de organização dos serviços de saúde, como mostra o depoimento de uma preceptora sobre o resultado de exame que estava aberto, proveniente de outro serviço. Fizeram um diagnóstico de HIV positivo, ele tinha 20 anos e foi a única parceira sem preservativo. Eu acompanhava todo esse conceito do sigilo profissional na época. O exame veio, não é para acontecer, mas a gente recebeu o exame aberto, em mãos. Tem que ter o sigilo de outros serviços. Um discurso relatado por uma preceptora de enfermagem. Então, concluímos que a quebra da confidencialidade das informações dos usuários de serviços de saúde ocorreu por parentes próximos, como pais e avós de adolescentes e crianças, nas relações interprofissionais e na própria ausência de organização dos serviços de saúde. As situações envolveram a sexualidade de adolescentes e a revelação de doenças estigmatizadas, como a síndrome da imunodeficiência adquirida. A quebra da confidencialidade das informações expressa-se de forma explícita na comunicação entre os profissionais, usuários e seus familiares e nas relações das equipes multiprofissionais, repercutindo na humanização do cuidado e na falta de respeito à autonomia do usuário do serviço de saúde. Aqui estão as referências da apresentação. Gostaria de agradecer e um bom trabalho a todos.